Música Mas se hoje der praia, mas se hoje der praia, eu vou por viajandão, lá a cerveja é felada, e o pagode é muito bom. Música E teve o tal Ocemburgo, teve o tal Ocemburgo, o cara me aborreceu, queria ser dono do time, queria mandar mais do que eu, qual é a Loxen? Chamei o leite nas falas, e nem lhe dei explicação, cortei o cara da fita, peguei minha paquita e me curti de montão, treinar pra quê? Treinar pra quê? Treinar pra quê? Treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer, tem que treinar de leve.